MÚSICA E aí galera, estou aqui, sou o Enéas Enéas Adilson Cacenote Gonçalves Eu sou de Itapema, Santa Catarina Aí galera, eu fiz um curso há um tempo atrás Um curso do método antigo, né? Tudo no forçamento Com bastante agressão com o cão E aquilo ali não era pra mim Não gostei nada, fiquei descontente Não consegui executar o trabalho Porque era muito forçamento Eu via que os cães ficavam muito submisso Com muito medo de mim, entendeu? Acabava gerando uma zona de desconforto Quando os cães estavam próximos a mim Aí eu comecei a pesquisar, né? Daí então eu comecei a pesquisar Que eu queria uma técnica melhor Eu queria que o cão trabalhasse Ser cão, né? E acabei conhecendo o Márcio Ferreira Do Canil Escola Através mesmo do Youtube Eu comecei a ver os primeiros vídeos dele E poxa, eu achei assim Pô, isso eu quero pra mim, né? Eu quero executar esse trabalho aí E entrei em contato com ele E a gente negociou e tal Comecei a fazer o curso Eu fiz o curso com o Márcio Ferreira Do Canil Escola E, pô, dali pra frente O meu trabalho começou a evoluir Eu comecei a fazer A fazer o trabalho O cão trabalhar com motivado Vindo até mim Com motivação Executando tudo com apenas um comando Eu pensei Porra, cara Não é uma maquininha de Uma varinha de condão, não É técnica mesmo É conhecimento Acreditei no Márcio Ferreira Do Canil Escola E comecei a fazer esse trabalho Começou a funcionar Começou a ficar legal O Márcio Ferreira é um grande instrutor É um baita professor Que ele dá o curso pra gente A gente consegue pegar o curso Consegue trabalhar Executar o trabalho E, além de tudo Ele tem um ótimo pós-venda Entendeu? Quando, às vezes, nas dificuldades Nos erros que eu cometia Eu gravava meus treinos E mandava pra ele Ele tava sempre me ajudando Não, Enés Você errou dessa forma Você errou da outra forma E foi me ajudando E, através disso Eu continuei a fazer o trabalho E fui fazendo o trabalho E hoje eu me sinto realizado Que eu via os vídeos do Márcio No YouTube E ficava pensando Pô, cara Como eu quero isso pra mim Entendeu? Eu quero fazer esse trabalho aí E eu pensava que eu não tinha capacidade Não, na verdade Eu não tinha o conhecimento E não tinha a pessoa certa Pra me passar o curso Eu só tenho a agradecer O Márcio Ferreira Do Canil Escola Que é uma família abençoada por Deus Sou fã do trabalho dele Consegui, graças a Deus Fazer o curso com ele E aprender Fazer Usar esse método E os meus cães Hoje trabalham motivados Meus clientes estão bem contentes Na época que eu fiz o curso Eu fiz o curso Apenas pra adestrar os meus cães Eu sou um proprietário comum Eu não era Na época eu não tinha Vontade de ser um adestrador Eu queria apenas fazer o trabalho E executar o meu O trabalho nos meus cães O adestramento nos meus cães Mas assim A coisa foi evoluindo Que um quis adestrar O outro quis adestrar E hoje eu tô com a minha agenda Lotada Esse ano eu nem tenho vaga Mais pra pegar cachorro Eu só posso pegar cachorro O ano que vem A partir de janeiro de 2018 Então assim Eu me sinto realizado Obrigado Márcio Do Canil Escola Por esse baita profissional Que você é E galera Eu quero deixar um recado Pra vocês aí Quem vê esse vídeo aí E tiver interesse De fazer um bom trabalho Um trabalho diferente Contrate o Márcio Pra você estar fazendo Esse curso com ele Que vocês não vão se arrepender Vocês vão pegar E o negócio vai evoluir Assim ó O que eu tava falando ali Que eu não tinha interesse Porque tipo assim ó A minha renda não vinha Não era do adestramento Eu tenho uma empresa E não focava no adestramento Hoje o adestramento em si Não procurando esse lucro Eu nunca visei esse lucro O lucro foi consequência Do meu trabalho E eu sou um apaixonado Pelo adestramento Eu amo o adestramento E essa forma que a gente trabalha Que o Márcio passou pra gente Nesse método positivo Eu só tenho a agradecer Um abraço a todos Aí obrigado Márcio Por tudo que você passou pra mim Que hoje eu me sinto realizado Fazer um bom trabalho Valeu Márcio 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 Márcio